Os molequinhos bateram na porta aqui perguntando travessuras ou gostosuras? BALA! Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Oi? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Enquanto ela não voltar Eu vou doente E me afogando no ar Coloca veneno as ideias Vocês são ruim mesmo, mano Pensei que era ruim Morrer É falha Esse aqui é o Vai tomar HS Mano, eu dou muito HS de escarda assim Se o cara não subir ele toma Eu também olhei Foda-se Inimigo atingido Ah, tomei esse tiro Tomou o tiro, mano Pode ir A equipe Alpha venceu Meu Deus Recuar Aumentativo de bicho é bichão Aumentativo de dar cueva Caralho, moleque Você tá na quinta série, porra Se fosse L9 Não aceitava não Ganada O marco da pistola Compreenda, por favor Rush em mim Início da rodada Pior que eu tenho Bala de canela no carro Eu odeio bala de canela Esse corpo aí Vai me atrapalhar, maluco Mas não dava Pra fugir Essa do passeio é nova Mas não tem graça Ah Puxou Ah Valeu, mano Nossa base Base, 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 base Nice Desenho o moleque lá de raio Qual? A equipe Bravo venceu Mexeu com o bonde Toma Vou pra A, né, mano Toda hora eu vou pra B, mano Porra Vou pra B, quer dizer Toda hora eu vou pra A, mano Marca aqui, ó O cara vai morrer Aí vai pular o cara da Sniper Eu acho que vai pular o cara da Sniper Na verdade eu tava contando com isso Pulou, mas não é o da Sniper O da Sniper ainda tá lá Apaga a luz e toma 2B Não dá, né? Assim não dá Só porque eu saí da A Os caras rusham a A, mano Tudo bem que o outro rod Rusharam a A também Mas beleza Vamos cortar esse barato Dos caras aqui, ó Do rush da A Aqui, ó Feio Nossa, logo aqui Beleza Eu quero ver rushar agora, maluco Vai, cara Se quer rushar, rusha, porra Mas o guerreiro deve ter sofrido Olha como o moleque tá longe A bomba foi plantada Toma, maluco Flag Tá bem que eu dei o telefone, né? Pra eu ver que o cara tava no duto Apaga a luz e toma Eu sou o famoso Sniper Pistoleiro, tá ligado, moleque? A gente dá um tiro, puxa a pistola e foda-se o resto Vixe Ela passa na favela Estigando todo mundo O alvo dela É os picos Do bagulho Passa de Oakley De La Mania Redbook Ou de Lacoste Início da Lugada Tá, mas esse item é com aí, maluco Tá de Rask Ruxa deu, miado Olha esse boot Olha esse boot Tá cavalo pra caralho Os cara quer Ruxar o bomb do Zanga Tá boladão Oi Oi Nossa senhora Ai Vai Tu Tá 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 Tudo Olha esse Ruxa aqui Os cara Vamos parar de jogar esse jogo A gente fica sem jogar esse jogo Aí quando eu morro Os cara não mato Não tem nada Ai caralho Ai caralho Ai caralho Vai, vai Ruxa Vai Se levantar agora Vai tomar Calma aí Não deu tempo Tinha dois Início da rodada Os cara não daram o bomb Não dá não Sabe como Esse sniper Essas granadas Tá cavalo ou não tá Põe o braço aí Malu Olha o piso dali Vai passar correndo Ah é do meu time Foi pra lá Mano Ah Olha o meu time Moleco de bateu Bateu Põe como vídeo Eu quero ver isso de novo Beleza Então já sabe Então já sabe né mano Deixa aquele like aí Pra fortalecer o bagulho Moleque Se esse moleque ganhar o jogo A gente passa como o velho Se ele perder Eu vou postar porra nenhuma A gente Não Quase Beleza Beleza Tá de boa Tá de boa Eu confio Eu confio Você confia? Eu confio Bombe 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 Início da rodada Passo de Oco De Armani Mano A gente tem que fazer Cravar Cravou Beleza Pegou o primeiro Worth Fez a granadinha Pra Inverte o bombe Inverte o bombe Que deu ruim Tem dois lá ainda A gente abandona Ah Não né Cusão Abandona Foda-se O outro já morreu também Aí você pega a pistola Pega a sniper Vixe Acho que essa Ó Esse aqui vai ser o rush Do macaco louco Nem olha Nem olha Só pega o que tá plantando A bomba foi plantada Ah Fuck O cara não morre Tomou 50 milhões de balas Maluco Eu ia Ana Eu ia defusar Eu ia defusar Juro Caralho Os caras Tá chegando Cusão Os caras Tá chegando Tem que pegar Maluco Segura aí Cara De novo Aquela nade Pra fazer um monte Que o Nelson Vai Vai pra B Vai pra B Meu Deus do céu Tá moleque Agora a porra Ficou séria Ui Nossa Eu ainda dei muito tiro nele Fica Todo mundo B Deixa eu A Caralho Mano Eu tô com medo Dos caras Perder a arma Foda-se Opa Pega a arma Pega a arma O que que vocês acham De eu morrer De eu morrer pro meu time Ficar com mais emoção Aí na partida Mas eu não vou morrer Eu vou matar os dois Vai Cusão Vai Cusão Quase hein Ufa Quase perdemos Essa é a famosa Carregada do Nelson Tá ligado Se você gostou Deixa aqui de like E se inscreve no canal Cusão É nóis E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal